De De Stefano para Cristiano Ronaldo, alguns dos maiores astros do futebol já foram premiados com a Bola de Ouro. No passado, esse prêmio era dado o melhor jogador europeu do ano, mas agora ele se tornou um prêmio mundial. E parece favorecer mais o aspecto popular do que uma avaliação justa e imparcial. A Bola de Ouro ainda é amplamente considerado o prêmio individual ainda mais prestigioso no futebol. Todos os anos, vários jogadores são indicados à Bola de Ouro pelo Frankfurt. Os indicados desse ano foram recentemente anunciados, incluindo nomes habituais e alguns jogadores que nós não esperávamos. Então, aqui estão os 7 jogadores que provavelmente você não sabia que foram indicados à Bola de Ouro. Em sétimo lugar, Haddad to Best. Nedved venceu a Bola de Ouro em 2003, para indignação dos torcedores do Arsenal, que estavam na torcida por Thierry Henry, que ficou em segundo lugar. Entre os nomes na indicação estavam David Beckham, Pirlo, Ronaldo na categoria de jogadores. Tio Belze não recebeu nenhum voto, mas o lateral tunisiano causou uma grande impressão jogando pelo Ajax e conquistando a Copa das Nações Africanas em 2004. Posteriormente, ele impressionou na Copa do Mundo de 2006, conquistando uma transferência para o Manchester City. Ele chegou até a marcar um gol no clássico contra o Nike. Infelizmente, o atleta sofreu várias lesões na sua trajetória, como jogador de futebol. Se você sabia que Tio Belze foi indicado à Bola de Ouro, merece um elogio, porque eu certamente não sabia. Em sexto lugar na lista, Cris, ou melhor, Cristiano. Nossos zagueiros que atuam na Europa nos dias de hoje gozam de uma atenção muito maior em comparação com esse bom jogador. Cris não foi indicado uma, mas duas vezes à Bola de Ouro, em 2005 e 2006. O atleta brasileiro, tristemente, não recebeu nenhum voto em ambas indicações. Lembrando que em 2005 o prêmio ficou com Ronaldinho, e em 2006 com o italiano Fábio Cannavaro, que jogava muita bola. Cris atuou pelo Lyon, time que teve maior destaque na Europa por sete anos. Durante esse período, ele se destacou como um dos principais defensores na França, e fez parte de uma equipe que dominou o campeonato francês naquele tempo. Cris é lembrado como um jogador importante na história do clube. O jogador teve passagens pela seleção brasileira, e hoje em dia atua como treinador. Eu tenho certeza que você não imaginaria que Cris, um dia, foi indicado à Bola de Ouro. Em quinto lugar, Papa Boba de A. Seguidores da Premier League provavelmente se lembrarão do atleta, mas talvez não se lembre de sua indicação à Bola de Ouro. Apelidado de ou guarda-roupa pelos fãs do Fulham, Papa era um poderoso volante defensivo. Também teve passagem pelo Póssimo e o Wester. Ele recebeu a indicação à Bola de Ouro em 2002, depois que o Senegal chegou às quartas de finais da Copa do Mundo. Diferentemente dos outros que mencionamos nessa lista, o senegalês realmente recebeu alguns votos, enquanto jogadores como Maquilele, Tottenham e Kassilas não receberam um único voto. No final da votação, o Papa ficou em 21º lugar, empatado com o Defoe e o inglês Rio Ferdinand. Em quarto lugar na lista, Iori Zikov, outro jogador que jogou na Premier League, mas não com o estilo que se esperava para o prêmio. Assim como o Papa, Zikov foi indicado devido ao seu desempenho em um torneio internacional na Rússia, alcançando as semifinais da Euro 2008. Em 2008, Cristiano Ronaldo ganhou a Bola de Ouro. Zikov juntou-se a Karim Bezimar, Pepe, Luka Tone e Vandessar como os únicos a não receber um único voto. O jogador estava jogando pelo CSKA Moscou na época e mais tarde se mudou para o Chelsea. O atleta fez 29 partidas pela Premier League antes de retornar à Rússia. Agora com 40 anos, está atualmente aposentado. Em terceiro lugar, Theodoro Zagorakis. Você pode notar um padrão aqui, em que os indicados mais incomuns à Bola de Ouro tendem a ser um resultado de desempenho surpreendente em uma nação ou em uma grande competição nacional, diferente de hoje. Poucos exemplos são tão notáveis quanto a Grécia na Euro de 2004, quando seis jogadores gregos foram indicados à Bola de Ouro de 2004. Zagorakis, na verdade, recebeu a maioria dos votos entre eles, ficando em quinto lugar. O jogador grego estava jogando pelo IK Atenas no início de 2004, mas depois se transferiu para o Bolonha, onde passou uma temporada antes de se aposentar. Em segundo lugar, Emanuel Iola Sebi. A Bola de Ouro de 2001 foi uma surpresa para muitos, já que Michael Owen foi o grande detentor do prêmio. No entanto, houve um nome surpreendente nas indicações. Emanuel Mnikei, nascido na Nigéria, mas naturalizado polonês. Mnikei foi indicado principalmente por suas atuações nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, marcando sete gols em oito jogos pela Polônia em 2001, enquanto se classificava para sua primeira Copa do Mundo desde 1986. Nesse ano, o jogador recebeu dois votos, superando Roberto Bages, Steve Gerra e o nosso lateral Cafu. Mais tarde, ele jogou duas temporadas pelo Potsman, e seu último jogo pela Polônia foi em 2004. E em 2008, ele se mudou para jogar na China. E é claro, hoje curte sua aposentadoria. E em primeiríssimo lugar, Yunus Mahmood. O atleta é um nome familiar para aqueles que acompanham o futebol no Oriente Médio, e é considerado uma lenda no Iraque. A indicação vem em 2007, após conquistar a chuteira de ouro e o prêmio MVP na Copa da Ásia de 2007. Ele recebeu dois votos, superando Samuel Eto'o, Fernando Torre e Davi Ville. Mahmood se tornou o jogador com mais partidas pela seleção iraquiana de todos os tempos, e se aposentou em 2006, aos 33 anos de idade, com 148 partidas disputadas. Amigos, e assim encerramos mais um vídeo. Qual desses jogadores você não sabia que foram indicados à bola de ouro? E me conte qual não mencionei na lista. Te espero nos comentários e até o próximo vídeo.